5, 4, 3, 2, eu sou a Tatá e eu sou o Henrique e hoje nós estamos aqui pra gravar o que? Jelly Beth! Vocês adoram Jelly Beth, então já deixem logo o like no início do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. A brincadeira vocês já conhecem, eu vou esconder surpresas aqui dentro e os meninos vão esconder surpresas aqui dentro. Quem achar em menos tempo ganha! Eu vou pegar 5 surpresas e os meninos tem que adivinhar, será que vamos conseguir? Vamos, deixa eu escolher, acho que um vai ser esse aqui. Ah, tem uma aqui bem legal. Nossa, tem muita coisa, deixa eu virar. Acho que assim vai ficar mais fácil. E duas. Será que eu pego isso aqui? Ah, vai ser muito fácil. Ai, três, não, quatro. Faltam uma. E esse aqui? Cinco. Vamos esconder. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, pode vir. Sua vez. Agora é minha vez, vou escolher 5 surpresinhas e eu duvido que ela vai acertar. Eu vou escolher essa. Eu vou escolher essa. 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 Hum. Eu vou escolher o... Ele. E esse. Então vamos lá. Vou esconder ela aqui. Esse aqui. 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 E aqui. Pronto. Vamos começar. Quem começa? Joga em Po. Joga em Po. Eu começo. O menino começa. Então vamos lá. Não vale olhar. Tem que ficar olhando pra cima. Pou. Já até sei qual que é ele. O Pou. Pua. Ah. Eu nunca sei falar o nome. Pua. É Pua, né? Pua. É o Pua. Ele acertou. Não acredito. Eu achei que ia ser difícil. Que bonitinho. Eu gosto dele porque ele é muito bonitinho. Agora é sua vez. Então vamos lá. Eu vou fechar os olhos. Um, dois e... Não sei não, hein? Não vale olhar. Hã? Uou. Ah, é a policial do Zootopia. É? Essa não. Foi muito fácil. É os orelhinhos dela. Ah, acertei. Eu achei que você não ia acertar. Eu acertei. Agora é minha vez. Vamos. Olhos fechados. Olhos fechados. Nossa, que difícil. Nossa, que difícil. O que que é? Hã? Nossa, eu não faço ideia. Esse é difícil mesmo. Mostra pra turminha. Não sei. Não faço ideia. Uma centopeia? Não. É um do Mário? Não. Não sei. Será que eu vou... Ah, perdeu, P. É a Gigi. É a Gigi. É a Gigi. É a Gigi. Quem conhece a Gigi, gente? É do filme dos cachorrinhos. Eu esqueci o nome. Qual que é o nome? Bom pra cachorro. Não, não é esse nome, não. Não. Se você sabe o nome do filme, deixa aqui nos comentários. Me deu um branco. Um, dois e... Valendo. Hã? Que isso? Que isso? Eu sabia que essa não ia... Eu tô dando pista. Essa? Ah, não. Eu sempre estrago tudo. É a Vampirina? Bé. Hã? Boa, que é pro brinquedo. Não sei. Nossa, gente. Ela é vampira? Não sei. Ué? Não, ela não é vampira. Isso pra mim tem asa. Não sei. Nunca. Nunca que eu ia acertar. É a Supergirl. É a Supergirl. Nunca que eu ia acertar. Ainda bem. Agora é minha vez. Ah, eu já sei qual que é. Eu só não sei qual a cor. Se é o vermelho ou se é o azul do Cookie Monster. Já vale. Eu não sei o nome. Cookie Monster. É, o vermelho. Eu não sei o nome dele. Acertou. Olha, eu peguei brinquedos fáceis, viu? Eu também. Tá. Um, dois e... Ih, tem um aqui. Uou. Quanto menor, mais difícil de acertar. É a Masha. Acertou. Sabe por que que eu achei que era a Masha? Por conta desse capuz dela aqui, ó. Eu achei que iria confundir ela. E o bracinho esticado, porque só tem personagem assim dela, pequenininho. Viu, eu só escolhi personagem fácil. Ah, é porque eu conheço. Agora é minha vez. Olha eu fechando o olho. Pronto, vem cá. Eu sei o que que é. É um emoji. É um emoji, mas tem que acertar. Não é qualquer emoji. É um emoji bravinho. Não. De monstrinho. Não. Hã? Tem que acertar. É um emoji de chifre. Não. O que que é isso? É um cabelo. Então é de coraçãozinho. Não, agora vai ter tempo. Sorriso. Eu já dei. Cinco. Sorriso, coração. Quatro. Três. Dois. O quê? Ah, era a Ana. Era a Ana do Frozen em forma de emoji. Nossa, não tem nada a ver com emoji. Ah, tem que ser. Não, essa foi difícil. Olha só as trancinhas. Ah, o que que tem a ver trancinha? Eu ia acertar. Ah, não. Foi muito difícil. Não, eu ia acertar. Agora é a minha vez. Essa não. Um, dois e já. Nossa, é cada brinquedinho pequeno. Nunca que eu acerto. Ah, não. É o Tsun Tsun. É o Pato. Eu não sei do... Pato? Não. Não é o Pato. É, eu não sei o nome. Tem que acertar. Não, mas não sei o nome. É aquele azul. E não é azul. Não? Não. Ai, gente. É do... A Phineas e Ferb, não é? Então... O quê? Phineas e Ferb. É? É? O desenho é, mas você não tem que falar o nome. Eu não sei o nome dele. Eu também não. Ah, eu acertei. Isso pra mim é um Pato. Ele é o quê? É um... Aí, eu não sei falar. Ah, skill? Mas eu não sei o que eu tô rindo, então. Ah, ele é um... Ah, um ornitorrindo. Isso. Ah, mas valeu, valeu. Não sei o quê, tô rindo. Pronto. Não é torrindo, não. Agora é a minha última chance de empatar. Ah, não. Você já ganhou. Eu acertei três. Ah, esse aqui é emoji. É do filme emoji. É o Hi-Fi. É, esse é muito fácil. Mostra pra turminha. E olha só, ele tem um band-aid. Ó, style. E ainda falta mais o quanto você acertou? Eu acertei um, dois, três. Três. Eu acertei três também. Você tem que errar. Será que vai dar empate? Ela tem que errar pra dar empate. Comenta. Será que vai dar empate ou não? Já deixa o like. E pra quem você tá torcendo? Tata ou Henrique? Pro Henrique. Todo mundo torce pra Tata. Não, não. Não, não. Todo mundo torce pra Tata. Isso é chantagem emocional. Um, dois, e... Eu fico triste. Gente, é muito bom. Ninguém quer que eu ganhe. Cadê o brinquedo? Calma. Achei. Nossa. Só brinquedinho pequeno. Esse é mó fácil. Ah, é uma... Fadinha. Ué... Nada a ver. Nada a ver, não. Não é uma fada? Não, tô de olho. É uma borboleta? Não, tô de olho. Eu acho que você tá olhando. Tô não, pode falar no meu olho. É porque aqui tem asas. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Sei. Três. Dois. Um. Você perdeu. Era um Transformers. Nunca. Que eu ia acertar que era um Transformers. Nunca. É muito difícil. Deixa eu tentar. Nunca. Não dá. Não dá pra adivinhar. É difícil mesmo. Muito difícil. Eu acredito que empatou. Empatou. Eu achei mó bom. Agora os dois vão abrir surpresas. Agora cada um vai poder escolher uma surpresinha nesse montão de surpresas. Tem LOL, tem Super Hero DC, tem Tissu Tissu, P.K.Mouse, Super Indy, Nam Nams. Tem de tudo. Tuzis. Tem esse bichinho aqui legal também. PJ Masks. Parece a Redmond. Olha só, tem até da Marvel. Eu vou querer isso? Sério? Sério. Ah, eu acho que eu vou abrir essa LOL Paint. Eee, eu adoro abrir LOL. Então vamos ver. Quem gosta de LOL, quem é do time da LOL. E ficou um Minion pra trás. Então vamos lá. Eu escolhi uma surpresinha da Marvel DC Série 2. E pode vir qualquer um desses personagens. É colecionável. E é chaveirinha. Eu adoro chaveirinha. Qual será que eu tirei? Hum, eu queria muito, Groot. Tcharam. E o nome dela é Gamora. É uma personagem de algum filme. Se você sabe qual é, deixa aí nos comentários. Porque eu não sei. Ela é toda verde. Eu tô desconhecendo ela. Eu acho que eu vou dar pra tratar. Minha vez de abrir LOL Paint. Vamos lá. Tomara que seja uma que eu ainda não tenha. Ah, tá deslizando. Uau, olha só. Ih, é pra cá? É. E essa é a nossa dica. Flashback Friday. Eu acho que é volta sexta-feira passada. Hum, não sei. Vamos continuar. Adesivos. Ai, lacinho. Que gracinha. Lacinho vermelho. Olha, parece que é um cachorrinho. Uma pazinha. Garrafinha. Garrafinha. Gente, eu acho que eu não tenho essa. Tenho quase certeza. Ai, não tenho. Eba. Deixa eu colocar o lacinho nela. Ai, que gracinha. Olha isso. E essa é a Bibi Puff. Eu não tenho ela ainda. Que sorte. Agora vamos ver o que vem aqui. E vamos cavar. Ah, são sapatinhos. São quatro sapatinhos vermelhos. E agora vamos ver o que ela faz. Será que muda de cor? Um, dois e... Ih, eu acho que não. Ah, ela faz pipi. Olha isso. Que linda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E qual foi a surpresinha que você mais gostou? A minha. Da Tata ou do Henrique? A Lopet é mais legal. A minha, gente. E eu tirei uma que ainda não tinha. Então eu estou muito feliz. Ela é linda. Eu adorei. É a Bibi Puff. Bibi Puff. Então deixe o like se vocês querem mais desafios de Jelly Bear. Mais desafios de meninos contra meninas. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E é isso. Até o próximo. E siga a nossa também no Instagram. É mesmo. Eu vou deixar o Instagram aqui. E vocês sigam lá. Um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.